É isso aí, mano, voltando aqui, ó, fantástico FIFA 20 Youth Mate Team, isso mesmo, vamos lá, lucro fácil aqui, ó, e lucro até besta, né, pra vocês aqui, ó, vou dar uma mostrada aqui pra vocês, ó, vamos lá, vamos sair aqui, só pra vocês verem aqui nossa lista de transferências, tá? Eu vou passar algumas dicas aqui, ó, vou passar tudo isso aqui pra vocês, né, mas, ó, pra vocês, olha, Zaratxo comprando aqui, pessoal, olha que dica mais bobinha, né, comprando a 650, tá, e já vendendo aqui, ó, 800 pra mais, tá, 800, 850, 900, 950, teve um momento que ela chegou aqui a 1100, tá, é, um pouco mais aí, depois das 17, 18 horas ali, começamos ali a vender a 1000 e pouco, Tá, eu já zerei, já começamos de novo, agora deu uma caída, tá, logicamente que é noite, estamos gravando aqui, agora são 9, e tá, 21 e 44 já, meu Deus, que que tá atualizando aí, mais um jogo, mas que isso, ó, 800, e aí vai, pessoal, ó, 800, 650 cada uma, aqui, lucro por carta, tá, chegamos a bater aqui 65 mil rapidamente aqui com a carta besta, né, que é essa daqui, lógico, a gente, estamos em alta aqui, ó, 800, ah, já bateu 900, tá vendo, ó, Aí você vai oscilando, ó, 800, ó, 900, 950, tá, às vezes você joga até um pouquinho mais, você consegue, olha lá, ó, 900, ó, tá, muito bom, 650 no lance, não mais que isso, pegou, já lança pra vender, você não ia errar assim, né, isso, olha lá, ó, e aí vai, ó, 900, ó, 950, tá, Essa carta pra agora, tá, vou mostrar pra vocês essa dica aí, Toriçô, ainda estamos tentando vender o Toriçô aqui, legal, mano, ó, guardem esse nome aqui, tá, pegando até mil, pegando até mil aqui, deixa eu ver quanto eu paguei aqui, ó, 900, tá, pegando até mil, no momento ela tá 1.300, 1.200, vem de Falcão, tá, tenta pegar aí até mil, tá, serve tanto pra investimento, A médio prazo aí, tanto pra você pegar e já vender, ela tá saindo muito aqui no mercado, tá, eu vou dar uma olhada aqui pra vocês, ó, vamos, vamos passar aqui, ó, só pra vocês verem o que que eu tô pegando, ó, 650, ó, Se eu der aqui, ó, uma pesquisada, tem muito aqui, ó, tem mais 650, mais 650, e aí vai, tá, se eu fizer um filtro só de 650, eu pego 650, não mais que isso, tá, não perdi nem um lance, nem um lance, eu perdi foi um ou outro aí, mas não perdi, tá, não perdi, Lucas Vazquez, também é uma cartinha bem aqui, você encontra bem interessante aqui no mercado, tá, e já vende aqui acima de 1.200, Deixa eu dar uma olhada, quanto que ela tá valendo aqui, neste momento, ó, deixa eu dar uma olhada no Zara, primeiro, né, disse Zara, hein, Zara, tio, vamos ver aqui, ó, 800, vamos ver, nesse horário sempre tem algumas, ó, uma página só, ó, tem 2.700 aqui, 3, né, 700, depois sobe, uma págininha só, até incompleto, deixa eu ver, 850, ó, uma página só, hein, uma página só, o cara lançou, ó, 2 horas, tá, eu passei essa dica aqui, nosso clube aqui no Xbox, deixa eu ver, 900, se eu consigo pegar algum lucro de 900, ó, uma página só, até dá, hein, pessoal, até dá 900, mas eu não vou forçar, não, eu quero por quantidade, então, se eu vender aqui Ah, 800, pegando 650 cada uma, eu já consigo um lucro bem legal aqui, tá, mas eu vou tentar vender as minhas por 850 aqui rápido, não vendeu, eu vou atualizando, beleza, é, pra quarta-feira, vamos tentar focar nisso aqui, tá, aí nós temos as cartinhas legais aqui, ó, deixa eu ver o Vasques aqui, ó, vamos lá nela aqui, só pra gente ver como é que tá, vamos lá, opa, beleza, aqui, ó, show de bola, vamos ver aqui, ó, onde tava mais ou menos 1.200, ó, 1.200, ó, 1.000, ó, eita, tem duas de 1.000 aqui, ó, ah, saíram agora, tá, logo ela vem, então, 1.200 consegue vender, tá vendo, 55 ali, ó, tenta forçar um pouquinho, 1.300 aqui, ó, vamos ver, é, 30 minutos, 40, duas paginhas, é, consegue vender também, mas o ideal é tentar ali já vender por 1.200, tá, e aí tem lances, beleza, vamos ver os lances, como é que estão aqui, ó lá, 850, eu tô dando esses lances aqui vencendo e já lançando 1.200, tá, olha quantos lances temos, hein, quantos lances, 850, ó, esse com certeza venceria 900, e aí vai, ó, ó, 800, 700, né, vou dar a instância aqui, ó, esse não, mas esse aqui eu vou dar 850, e aí vai, ó, ó, vários lances aqui, tá, diminuir só um pouquinho o retorno, né, pra gente não, pronto, aí que tá bom, show de bola, e aí a gente pode dar esses lances aqui, ó, já pode vender aqui 1.200, 1.100, tá no lucro, tá, ou tentar sniper aqui, aparecem vários, 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 tá, gostar, um abraço, pra essa quarta, então a gente venceu, deixa eu ver se a gente venceu aqui, vencemos aqueles lances lá, né, bom, esse daqui, legal, ó, o lucro daqui, ó, 800, 800, já vende por 1.200, e aqui tem esse jogador aqui, ó, ó, esse daqui, ó, tá, muito bom também, veja nessa quarta, se ela vai tá saindo muito nos pacotes ali, tá, muito, muito bom, jogador fantástico aqui pra trade, hein, vamos dar uma olhada nela aqui, ó, cancelo, pronto, vamos lá, vamos subir aqui pra ver o que a gente encontra, até mais barato aqui, ela tava 12.000, 12.000, é isso mesmo, ó, precinho, 12, ó, tem uma de 11, acabou de sair ali, 11, assim, como que ela vai embora, tá, tinha lances aqui, bastante lances aqui, abaixo de 6, 5, deixa eu ver se ainda tem, ainda não, a noite já não tem, tá, tantas cartas assim, pelo menos na nossa plataforma, dá uma verificada, pessoal, nessa quarta, quando sair ali, a seleção da semana, né, a tarde ali, dá uma verificada e tenta sniper, veja quanto que ela tá valendo, a primeira coisa, veja se tá valendo aí, quanto que tá valendo e tentar sniper, ó, a de 11,750 já vazou, já foi embora, tá, então é o preço, hein, 11,750, 12.000 aqui, tá, eu peguei uma de 6 e pouco aqui, não peguei mais, tá, não tinha mais, tinha muito lance, só que eu acabei perdendo também os lances, tá, até, acho que eu mostrei pra vocês, né, deixa eu ver aqui, ó, mostra os lances que nós perdemos aqui, a de 6 a gente já vendeu, até 11 e pouco ali, a gente não queria um lucro muito grande, né, ó, aqui, ó, 12, ó, tá vendo, ó, perdi todos os lances a gente perdeu aqui, tá, o que a gente ganhou realmente foi no compre já ali, mas aí, saindo a tarde aí, os pacotes, aqui, ó, já, já vendeu, ó, 11,750, tá, falcão, sempre pegando até mil, vocês podem ver que tem aqui, ó, a gente comprou algumas aqui, deixa eu ver se ainda tem, vamos ver aqui, até mil aqui, vamos ver, até tem aqui, ó, falcão mil, tá vendo, ó, ó, mil, tá, tentar dar lance ou comprar até mil ali, é uma 8,3, vale até como investimento, essa é uma carta que eu tô de olho, tô fazendo um teste ainda nela, peguei 6 mil aqui, deixa eu ver quantas tem, ó, só tem uma de 14, tá, vamos fazer esse teste aqui, vai, peguei só pra fazer esse teste mesmo, tá, vou no, ó, vou dar aqui, ó, 6 horas, 9,500 nela, vamos ver se vende, vamos ver, tem poucas no mercado, tá, acho que vale a pena tentar, é, fazer esse, esse teste aí, tá, aqui eu posso zerar, pessoal, ó, vou tentar zerar aqui, ó, pick for, anotem, também saindo muito aí, vai sair bem aí na quarta, tá, estamos vendendo a 2 e 100 na nossa plataforma, ó, falcão, 1.300, ó, já vendendo todos aqui, ó, 1.300, tá, ó, pick for, tá, 2 e 100, esses aqui vocês já viram, né, que a gente já vendeu todos, vamos passando aqui pra ver se tem mais algum, acho que não tem, ó, estouramos esse aqui, hein, estouramos, beleza, ó, bom, já anotem esse aqui, ó, saindo bem aqui e bem carinho, tá, 350, 400, consegue comprar ali, tá, ó, vou zerar aqui, ó, zerei, zeramos, toliçou, apostem no toliçou também, pessoal, nessa tarde aí, dessa quarta, apostem no toliçou, hein, deixa eu jogar tudo isso aqui pra cá, beleza, aí fica mais fácil, né, ó, aqui, ó, Lucas Vaz, vamos colocar 1.200 nele aqui, ver se a gente consegue já vender ele, né, o que mais aqui, ó, opa, falcão, beleza, vai, 1.300, o que mais, só pra isso na repare, ó, mais um aqui, ó, 1.300, vou guardar não, tá, pessoal, é aqui a nossa, nosso canal aqui, ó, esse, essa conta aqui só pra passar a dica, tá, como eu já passei aqui, eu vou lançar tudo depois, tá, que tem bastante, não vou perder tempo agora, a gente já consegue, ó, vou lançar pelo menos um ou outro aqui, pra vocês verem, talvez venda nesse vídeo aqui, aí se já fiquem ligados aqui, vamos ver aqui, ó, já pode lançar aqui, ó, 850, 1 hora, tá, lança 1 hora, depois vai atualizando, tá, lógico que vocês vão fazer teste, né, pessoal, lança um ou outro ali, vê se tá vendendo, lança e a gente consegue vencer, depois, é, não deu certo, sempre tem, né, é banho, é banho, é banho, que sempre eu falo, ó, faça teste, beleza, não tem como não dar erro aqui, ó, carta barato aqui, então, até quem tem menos coins aí consegue fazer, e quem tem mais coins consegue fazer, tá, então, fiquem com essa dica aí, beleza, vamos lá, então, ó, vamos ver que eu tô vencendo aqui, ó, perdi, ó, perdi, ó, 1.300, perdi esse aqui, ó, o Bonute, ó, vou passar uma dica do Bonute aqui pra vocês, ó, ó, isso aqui é da hora, hein, mano, da hora, ó, vem aqui no Bonute, pronto, olha só, aqui deixa qualquer, tá, tanto especial, 8.6, 8.7, tanto, acho que 8.5 é o ouro, né, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, tanto 8.6 dessa aqui, tanto 8.6 ouro, tanto 8.7 dessa daqui, ou tanto 8.6 da azul também, o CL, é, vocês conseguem vender, a, comprar aqui, ó, nesse filtro, ó, vamos aqui, ó, tanto filtro de lança e tanto de compre, tá, deixa em branco aqui, tá, coloca 15 baixo aqui, ó, ele tava Bonute, tava mais ou menos 22.250, vou colocar 21, não tem, 22, ó, 22 tem, tá vendo, azul, ó, 28.6, tá vendo, ó, beleza, vamos ver aqui, ó, vamos subir 22.250, ó, já temos algumas aqui, tá, então, você vai fazer esse filtro pra tentar comprar tanto as cartas azuis, tanto as cartas, é, overall maior, né, 8.7 ali, dessa aqui, tá, tanto a ouro, então é esse filtro aqui, ó, eu fico no XB, geralmente aparece a ouro aqui, tá, geralmente aparece a 8.7 aqui, show de bola, e aí dá pra você tentar comprar, eu não consegui Sniper, mas também não fiquei muito tempo ali, mas dá pra você comprar, tá, é um filtro aí que dá pra você pegar, vai abranger aí várias cartas, tá, e aí, lógico, você vai tentar pegar o mais barato aqui, tá vendo que o preço de venda dela aqui, no mínimo, é 22, então tá, o preço de venda aqui, no mínimo, 22, aí você vai tentar aqui, ó, pegar ali abaixo de 16, abaixo de 15, né, sempre aparece aqui 14, ouro, tá, ouro, 14, beleza, azul nunca vi, tá, mas pode aparecer, o pessoal pode errar, pode lançar no mercado, pode dispensar a carta ali, acontece, tá, então dá pra vocês tentarem pegar essa daqui também, e aí vamos nessa aqui, ó, vamos lá no PJ, pronto, olha aqui, ó, show de bola, vamos ver aqui, ó, se nós conseguimos comprar aqui, 1200, não, 1300, 1400, ó, ó, 1600, ó, 1600, é mais barato aqui, ó, 1600, tá, olha os lances que nós temos aqui, ó, 500, tá vendo, vamos ver se a gente consegue dar aqui, 600, 650, então, vai, 650, ó, vamos dar aqui, ó, ó, tá vendo, esses lances aí que eu ganhei, ó, 350, tá, aí vocês vão tentar aqui, dar um lance um pouquinho mais, ó, tá vendo, ó, esse daqui, ó, que eu consegui vencer, tá, vamos ver se a gente consegue vencer ele ali, e aí já dá pra vender por, ó, tá vendo, ó, vários aqui, ó, vou dar nele aqui, ó, opa, 350 ali, ó, eu não dou virgem aqui não, mas posso dar, tá, mas é sempre vem um, ixi, ó, começa a dar muito lanço aí, ó, dá esses bando temporais, pessoal, dá like aí, hein, não vai esquecer de dar like aí não, hein, show de bola, vamos lá, tá, vamos, vamos voltar aqui, vamos entrando aqui, ó, se inscreva aí no canal, beleza, pessoal, vamos fortalecer esse canal aí, pessoal, pra gente trazer logo nosso grupo de WhatsApp, eu não vou trazer, com certeza eu não trarei, se continuar aí esses poucos inscritos, né, poucos views, né, bate aí 3, 4 mil só, é pouco, né, pessoal, com um canal aí quase de 50 mil seguidores, né, bem pouquinho mesmo, então não compensa, viu, aqui é tudo gratuito, então não compensa mesmo, ó, já vendemos Falcão, ó, já vendeu mais um aqui, ó, 1.500, ó, tá vendo, ó, vou atualizar aqui, ó, já vendeu mais um aqui, ó, 1.500, ó, 350 comprando, 400, show de bola, ó, aqui 850 já vendemos, tá, ó, Falcão 1.000 até 1.000 aqui, ó, já vendeu aqui 1.300 e é isso aí, hein, é isso aí, deixa eu ver o que que nós estamos vencendo aqui, deixa eu tirar aqui, vai, ah, já pensou a gente vencer isso aqui, tá bom, hein, ó, já vendeu mais alguma coisa, hein, o que que foi, ah, foi justamente ele, hein, se não me engano é isso mesmo, boa, hein, boa, vamos voltar lá então, às vezes você pode ir na iPad também, pessoal, ó, pode comprar aqui, ó, olha, ó, 1.000, vamos pegar então, né, vamos pegar aqui, 1.500 consegue vender, deixa 1.600, né, vamos lançar 1.500, vai, cadê a infeliz aqui, vamos voltar lá, opa, 1.000 e 1.500, vamos nela então, vai, 1.500, fácil, hein, pessoal, muito fácil aqui, não tem perda de coins, beleza, dá pra fazer muitas coisas aqui facilmente, hein, por enquanto 6 vendidos, tá bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue mais uma aqui, ó, eu lancei 1.500, né, tem aqui, é, tem, ah, logo vende, ó, só tem duas aqui, eu tô nos lances ali, vamos ver se a gente consegue, ó, vamos ver se a gente consegue vencer, né, vamos ver, vamos ver, dá pra ir na iPad aqui também, viu, pessoal, sempre vai na liga lá e no time, tá, tentar comprar um lá, ó, jogadores aqui como Jack, vamos no Jack então, ó, vai fazer os trades aqui com Jack também, ó, Jack espaço, é esse aqui, ó, 1.500 tem, não, 2 não tem, tá, 2 e 3, não, não, olha, 2.400, ó, 2.400, ó, tem um lance, tem, deixa eu ver, 2.400, ó, mais, ó, tem um aqui, mano, vamos dar os 550 dele aqui, ó, opa, olha aí, ó, vamos ver se, ó, dá pra ir, 2.400 no mínimo, hein, no mínimo aqui, 2.400, vamos ver se a gente encontra mais barato, hein, deixa eu testar esse aqui, marcão, deixa eu dar uma olhada no marco, ó, deles, hein, deixa eu ver aqui, esse mesmo, deixa eu ver como tá o marcão aqui, ó, 1.400, ó, 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 tem um de 1.000, ó, 1.000, deve tá 1.000 aqui, ó, 1.000 consegue vender, então deve ter lance aqui, até 600, deve ter, ó, danar, nem, 3.500, vamos ver se a gente vence, hein, ninguém tá, hein, vou nele aqui também, vamos dar esses lance aqui, deixar, né, ó, tem bastante lance, hein, show de bola, bola, então, beleza, dá pra vender por 1.000? Dá, 1.101, né, beleza, só tem um aqui, tranquilo, vamos no outro aqui, ó, James Chester, mano, Chester, já tá próximo do Natal, James, vamos lá, opa, 1.200 tem, não tem, 1.300, 1.400, olha só, hein, Chester, 1.600, olha, tá caro, hein, 1.900, 2.000? Ó, 2.000, hein, 2.000, olha só, hein, 2.000, 2.000, hein, 2.000, deixa eu ver o lance dele aqui, 1.900 vem, hein, deixa eu ver aqui, ó, 1.700, ó, 22.000, vou dar aqui, hein, vou dar nesse aqui, 1.900, não, o que que foi ali, tiraram o lance, ah, tiraram o meu lance, ó, eita, olha isso, mano, é muito ridículo, né, cara, compraram por 10.000 o marcão, velhão, caracoles, mano, fácil, cara, ou não errou o lance, ou falou, ele não vai ganhar, não, é o FIFA Trade, eu vou comprar aqui, rapaz, olha só, mano, com certeza o cara foi dar lanço, não é possível, tá bom, né, tá bom, né, ó, vamos para outro aqui, então, ó, o próximo aqui, ó, o FASC já foi, o Valo, aí, vamos ver esse aqui, ó, Matias, vamos, Matias, Matias, M-A-T-T, vamos descer aqui, ó, vamos ver, o Matias, Valote, cadê o Valote, um Valote, então, o que a gente acha com Valote aqui, caramba, hein, mano, aí, ó, pronto, esse é um carinho também, hein, 1.200, não, 2, olha só, em 3, 4, ó, 4.000, ó, 4.000, mano, só tem um ali, ó, 4.000, beleza, ó, 4.000, hein, manos, se tiver no time aí, vai no time também, né, logicamente, vai na liga, mas se você tiver no seu clube, já vem, não, em 3 e 500, você consegue fácil ali, hein, Aridane, meu Deus, Aridane, vamos ver aqui, Aridane, vamos ver se a gente consegue pegar uma aqui, eita, dando, 1.200, não, 1.400, 1.500, ó, 1.000 e, ó, 1.700, ó, 1.600, tô fazendo o teste com isso aqui, hein, pessoal, encontra aqui, 300, 400, hein, ó, 700 e pouco, não, mas, ó, 1.500 lançaria ali, será que eu não vendi ainda, meu, ainda não, mas será que, ah, vendi um desse aí, deixa quieto, deixa eu ver aqui, o, deixa eu ver se eu não já vendi o meu pra, ah, não, tá aqui, deixa eu ver quanto eu pedi, ah, 1.500, ó, beleza, ah, tem um outro aqui pra vender, tô me testando, legal, hein, legal, tiraram meu, meu lance aqui, mano, qual foi, ixi, ó, tô tirando aqui, ó, vou deixar não, hein, ó, vou dar aqui também, hein, vão tentar vencer, ih, mano, isso, cara, tão brigando, hein, ó, pra você ver que tá valorizado, ó, os caras tão brigando aqui, hein, ó lá, 1.500 vende, hein, mano, só vou dar pra não, ó, ó lá, vou dar 1.100 só, no máximo, hein, ixi, fica com ele, filho, deixa eu ver aqui, ó, tô vencendo aqui, vencendo aqui, beleza, ó, o marcão vale 10.000, legal, hein, show de bola, vamos seguindo aqui, ó, vamos pegar uns aqui, tão bem carinhos também, hein, olha o que, Q-A, Q-A-S, ó, esse aqui, ó, Mohamed, deixa eu ver quantos tem, eita, só tem um, hein, só tem um, 16.000, e o outro, hein, tá caro também, é G-N-A-N, já achei, deixa eu ver quantos tem, ó, olha só, mano, dá uma olhada, vê se você não tem isso no seu time, vale isso aqui mesmo, hein, mano, vale isso aqui mesmo, hein, pelo menos a nossa plataforma é isso daí mesmo, não tem mais, hein, Luperto, vamos dar uma olhada no Luperto, então, vai, mais um aqui que dá pra gente, ó, Luperto, deixa eu ver aqui, ó, peraí, ele tava mais que 4, porque tinha um lance de 4 e pouco ali que eu perdi, vocês viram no começo do vídeo, ó, 7.000, ó, 54, deixa eu ver se tem um lance aqui, ó, ixi, cara, tabelou ali, 7, eita, danado, 7.900, ó, 5, tá vendo, ó, pode até fazer um teste aqui, dá nesse lance de 5 aí, pra ver se os caras tiram, pra você ver se tá valendo, hein, mas, ó, o mínimo aqui é 7.000, e eu vou fazer isso aí, hein, tenho medo não, tenho medo não, gosto de testar, gosto de testar aqui pra vocês, ó, ei, já deram ali, ó, já deram ali, ó, 5.700, ó, vamos ver se a gente não consegue pegar isso aí, ó, tá, show de bola, hein, mano, show de bola, então, se tiver no time, ó, legal, um pouco mais barato, mais caro, hein, pra mim é caro, hein, ó, 2 e pouco, 3, ó, 4, olha só, 5, opa, 6, olha só, pouquinho só, 5.800, hein, 5.800, tem um lance dele aqui, ó, 5, ó, não tem, nem tem jogador, praticamente não tem, mano, podia pegar e vender tudo por 9, hein, mano, os caras compram ou não, os caras compram ou não, será, mano, deixa eu ver aqui quantos tem na bagaça, ó, só tem esses, hein, se os caras não já fizeram isso, né, ó, acho que não, mas olha só, hein, só tem esses, hein, mano, deixa eu ver, ó, ixi, tudo acima de 7 horas, hein, meu Deus, hein, vale a pena, hein, olha, tô quase comprando pra vender mais caro ali, ó, tabelando, né, ó, é que eu não vendi nenhum ainda, se não, se eu tivesse feito o teste ali, eu faria isso aí, deixa eu ver isso aqui, ó, mesma coisa, hein, mano, jogador tá caro aqui também, ó, se tiver sempre no seu time, caramba, cadê jogador? Olha, mano, 11... 11.500, mano, 11.000, 11.000, não tem mais, 11.000, jogador top ali, hein, mano, caracoles, mano, se tiver no time, joga aí, ó, pra quarta aí, ó, saindo bem aí nos pacotes, viu, vai sair bem isso aqui, ó, 2.100 tem 2, não, 2.100, ó, 2.100 vende, hein, 2.100 vende, se eu ficar aqui um tempinho, eu consigo até comprar, deixa eu ver, lança aqui, consigo até comprar uns aqui barato, viu, nesse horário, hein, imagina a tarde, a partir das 13 horas, 11 horas já tá top, tá, a partir das 11 já tá bom, mas 13 horas, 13, 14 ali já, vamos ver que tem bastante aqui dando sopa no mercado, ó, tem um lanço de 800, deu ou não, deixa eu ver aqui, ó, já deram na 1.000 e 1.300, beleza, 1.400, ó lá, 1.500, ó, os caras estão arrebentando ali no lance, hein, ó, 1 já foi embora, 2.100, 1 já foi embora, ou então, cancela o pessoal, vocês vão tentar também, tentar pegar o mais barato, hein, só fazendo novamente aqui pra vocês, ó, 12.000, 12.000, acho que vende, 12.000 aqui vende, 12.000, olha só, beleza, 12.000, ó, saiu 1 ali, 12.000, tinha 1, ó, 9, eita, porra, será, hein, 9, 10, 12, 12, acho que os caras vão estar ligeiro naquele ali, os caras vão estar ligeiro, vão estar ligeiro, vamos ver se a gente consegue ele naipar 1 aqui de 5, hein, minha pessoa, aí é bom, hein, mano, aí é top, hein, vamos ver se a gente consegue aqui, 12.000, 11.750 vende agora, menos 10 segundos, vamos ver aqui 12, vamos lá, enquanto eu tô vencendo o lançar, vamos ver se eu venci também, né, tem essa, 12.000, vamos ver se eu venci aqui, acho que não, hein, lá, tiraram lá, tiraram, os caras espertos, ó, 9.700, ó, vou ficar de olho, ó, eita, isso aqui é bom, hein, perdi esses aqui, mano, o marcão vale 10, hein, deixa eu ver aqui, 700, ó, tão dano nele ali, ó, olha só, hein, mano, 800, 900, eita, danado, esse é meu, vamos ver aqui, não vou dar mais que isso, hein, eita, 10, ó, os caras, os caras vão disputar isso aí, pessoal, então, esse aqui vai tá muito bom, tá, um 8.4, tá, quem não acompanha o mercado ali, beleza, que a gente vendeu agora, tá, ó, pijaca, é isso aí, deixa eu ver, deixa eu dar uma, uma certa olhada aqui, tem mais algum falcão, né, vamos dar uma olhada no falcão, falei pra pegar até mil ali, né, falcão, vamos ver aqui quanto tá valendo aqui, ó, vamos lá, até mil tem, não, 1100, 1200, 1300, olha, 1300, ó, precinho de venda agora, tá, aí vocês vão, ó, mil lança, vou dar, hein, opa, vou dar esse lance aí, tem mais aqui, ó, não, opa, mil, deixa eu ver aqui se a gente consegue pegar aqui, né, ó, uma, uma que vocês podem testar também, que eu já fiz muitas coisas com ele, eu vou repetir aqui pra vocês, pessoal, ó, vocês que tem um pouquinho mais de coisa aqui, ó, acho que compensa, hein, manos, esse filtro aqui, ó, filtro, filtro mestre aqui, deixa eu ver, 18, 18 não tem, 19, ó, 19 tem, ó, 18, 17, acabou de sair, deixa eu ver aqui, mais, um pouquinho mais caro aqui, 19, 200, ó, 18, isso aqui dá pra fazer muitas coisas, hein, pessoal, vocês já viram, né, no meu vídeo anterior ali, né, quem não viu, dá uma chegada lá, ó, ó, 19, 19 e 250 consegue vender aqui agora, tá, porém, tem momentos que você consegue vender até mais caro, tá, ó, ah, peguei, mano, peguei mesmo, então vocês já viram aqui, tá, o toliçou, às vezes sai de 15, vou provar pra vocês aqui, vai, às vezes vocês não viram meus vídeos anteriores, vou provar aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, tá, pessoal, passei várias cartinhas aí, sempre, tenham sempre em mente, é que eu passei de uma forma, é, pra aquele pessoal que mais entende, tá, quem não entendeu ainda, cautela sempre, tá, é, dá uma perguntada nos comentários, tal, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, só pra vocês terem aí, ó, como que a gente compra aqui essas cartas, tá, os valores delas aí, então vamos lá, aqui é uma, vamos ver se a gente vai conseguir mostrar pra vocês aqui, ó, armazenando em buffer, olha lá, ó, pessoal, dá like, hein, vamos lá, ó, só, só filtrando aqui, tá, só filtrando, tava 19, 750, como está agora, né, praticamente o mesmo precinho, opa, 19 não, show de bola, aqui a gente já mostrou, tá, pessoal, ó, 19 não, e agora vem uma carta boa, hein, agora vem, opa, 15, e a gente consegue comprar, tá bom, ó, aqui é uma, deixa eu ver se a gente mostra mais uma pra vocês aqui, ó, ó, lance também vence, tá, lance vence, vamos lá, aqui filtrando, filtro padrão, né, que nós mostramos aqui, e forma de sniper também padronizada aqui, vamos tentar pegar até, vamos pegar aqui até uns 16, até 17 dava pra pegar, porque a gente conseguiu vender até umas de 21 ali, tá, nesse momento aqui, nesse dia aí, vamos lá, vamos tentar ir lá e para aqui, com certeza a gente vai conseguir pegar uma barato, pegamos uma de 17 ali, ó, tá, podem ver que a gente dificilmente perde ali, tá, um, uma compra aí, beleza, só a de 10 mil que eu perdi, tá, a de 10 mil eu perdi, ó, vou mostrar mais uma aqui, só a gente lotou, tá, isso aqui a gente consegue fazer aqui muito fácil também, vamo lá, vamo passando mais um pouco, show de bola, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, logo vai conseguir comprar uma, ó, mais uma ali, ó, 17, mais uma, tá, isso era mais uma, tá, mais uma que a gente comprou aqui, ó, show de bola, hein, teve um que eu fiz até mais um filtro ali, consegui pegar uma de 16, de 15, tem de 13, vamo ver aqui, ó, ó, compramos mais uma ali de 17, tá vendo, ó, tá, se não me engano é até essa, não era, acho que é a outra, tá, mas, ó, já vou pôr pra vender ali, já vou pegar mais uma, você quer ver, ó, 19 e tal, já vendeu, tá, 19, poderia ter vendido um pouquinho mais caro, tá, e aí filtrou mais uma, ó, 16, ó, show, hein, legal, ó, aqui pra vocês verem, tá, os vendidos, que a gente gosta de comprar e já mostrar, tá, aqui, isso de vendidos, tá, e aí vem os tolissô, ó, todos os vendidos, ó, todos os tolissô, a gente tava liberando lá, a gente já nem espaço mais pra colocar, ó, 19, aí tem de 20, tá vendo, ó, tá, que não compensa mostrar porque a gente já mostrou, ó, que mais, que mais, que mais, aí tem mais tolissô aqui, ó, e tá boa essa carta, hein, pessoal, podem testar a tarde aí, presta atenção, sábado, no dia do jogo, tá, sábado, no horário do jogo, esta carta, ela sempre cai de valor, a gente vai tentar fazer uma live, é que live durante o jogo é complicado, né, mas eu fiz pelo web, é, pelo, pelo companhio, tá, ó, 17, essa eu não consegui, tá vendo, ó, vocês, ó, bateu 3 milhões lá, ó, tá vendo, ó, aí beleza, uma carta que a gente mostrou lá, quero mostrar uma de 10 aqui pra vocês, ó, que tem de 10, eu tava zerando ali, ó, aí já vendemos mais, ó, páginas e mais páginas, tá, mais uma página, mais uma página cheia ali, tô lhe solvendo, hein, pessoal, mais uma, mais ali, bastante coisa, aqui, não, aqui jogo, aqui jogo, cadê a de 10, a de 10 ali, ó, essa eu não ganhei, essa eu não peguei, mas show de bola, hein, aparecem ali, e é isso aí, pessoal, ó, aí temos aqui, ó, esse tema, essa ela ainda tá aí, ó, olha, não, essa parece aqui de 16, será que a gente consegue pegar ou não, tem lance também, viu, pessoal, lance dá pra vocês tentarem pegar também, dá lance e deixa, tá, comprima de 17 ali, ó, vou já lançar, ela vai, vou lançar aqui por 19, 750, deixa uma hora, meu, que sempre deixa uma hora e vai atualizando, tá, uma hora ou outra você consegue vender, ó, já vendeu mais duas cartas aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, carta, ah, carta preta e os idane lá, pegamos por 5, ó, tá, 5,300, 5,300, e aí vendeu essas cartinhas aqui, beleza, pessoal, show de bola, acho que, o que mais, vencemos lances aqui, vamos zerar aqui, ó, ah, venceu o falcão só, aí temos as outras, ó, posso dar lances aqui, ó, e tentar, tá, pessoal, ó, ah, tiraram o Chester ali, ó, tiraram o Chester, vamos tentar vencer, certinho, então, dá pra gente fazer lances aqui, filtro de mínimo aqui, do Toriçô, aí vocês fazem aqui, ó, façam assim, ó, aqui 10 mil, aqui você coloca 18, aqui, ó, opa, preço máximo aqui, doido, aqui 10, pronto, ô, Dana, pronto, vamos ver quais os lances que aparecem, 18 não, 17 não, vamos ver que mais aqui nós temos aqui, ó, vamos ver aqui se nós temos uns lances, 16, bom, ó, esse 17 aqui até poderia dar, ó, 16, é bom, 16, 200 e pouco, tá, vamos ver aqui, 17, ó, tem esse daqui, aí você joga lá em cima dos 14, esse é 150, pra brigar lá na frente, hein, ó, tem mais um aqui, ó, daí deixa, tá, você vai desligar o console, que custa você deixar, tá, pode ser que você ligue aí no dia seguinte, já, já tem, já tenha, ah, algumas cartinhas aí, já aconteceu, vocês viram nos vídeos anteriores aí, que eu mostrei abrindo o Ultimate, tinha lá 4 vencido no lance, tá bom, dá pra você fazer isso aí, hein, pessoal, Toriçô bom, aí tem aquela listinha que eu mostrei, né, vocês vão ter que ver o vídeo anterior, vou tentar deixar na descrição aí pra vocês, vocês tentarem pegar ali, beleza, manos, fantástico, até o próximo vídeo, tchau, não esqueça o like, hein, likezaço aí, é isso aí, uma pausa rápida no vídeo pra te convidar, lógico, você que tá gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, vê se você já deixou um like, se não, clique, é rápido, fácil e gratuito, like no vídeo, outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né, então, já clique em inscrever-se, aqui embaixo, é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo pra você, 100% gratuito, e, você que gosta muito do canal, quer deixar os comentários, deixe aí embaixo algum comentário, que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos, falou!